E aí, o campeonato inglês, Premier League, chamosa, temporada 2019-2020, o jogo foi o Aston Villa e o Tottenham. Deu Tottenham de virada, ganhou por 3x2, né? E o som, aquele sul-coreano, marcou duas vezes, sendo que o segundo gol aí, ó, foi nos acréscimos aí, ó, pra dar números finais aí ao jogo, né? A partida foi em Birmingham e tem também falhas e gols dos zagueiros, né? Out of the world e Engels. E bullying também de José Mourinho no atacante sul-coreano. Ih, o que será que houve? Vamos ver. Bom, no jogo marcado por falhas e redenção, o Tottenham contou com o brilho do atacante Sol, não é isso? Pra vencer de virada, o Aston Villa por 3x2. O jogador sul-coreano fez dois gols, sendo um deles nos acréscimos e, com isso, ajudou a colocar o time de José Mourinho na zona de classificação. Já está subindo o Tottenham, né? Está lá na zona de classificação das competições europeias, ok? Com essa vitória fora de casa, o Tottenham, cadê o Tottenham? Depois eu vejo a tabelinha pra vocês aqui, ó, pronto, aqui, aqui. O Tottenham está em quinto lugar. Se terminasse hoje, estaria classificado para a Liga Europa. Mas está um ponto do quarto lugar, que é o Chelsea, que já está classificado para a Champions League, se terminasse agora. Primeiro lugar, não precisa dizer que é primeiro lugar? Ah, o Liverpool, né? 76 pontos. Em segundo está o City com 51, depois o Leicester com 50 e o Chelsea com 41. Em quinto lugar está o Tottenham, que venceu fora de casa por 3x2, né? Bom, tem isso agora, né? O City apareceu essa reportagem essa semana, que eu fiz até um vídeo no meu canal. Rapaz, a UEFA puniu o City por dois anos para não participar mais de competição internacional devido a fair play financeiro, né? Veja aí no meu canal e eu explico o que é isso. Então, provavelmente, se se confirmar essa penalização, que tem apelação, tem recurso, mas se confirmar, aí o Tottenham poderia até herdar esse quarto, entrar como quarto lugar. Porque o City sairia da Champions League, né? Ou seja, ainda está indefinido quem vai para a Liga Europa, quem vai para a Champions League. O importante é que cada time tem que fazer a sua parte. Ganhar, 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 ficar lá em cima no bolo e depois ver o que acontece. Já que tem essa possibilidade dessa punição, que a UEFA já disse que excluiu o Manchester City por dois anos, mas cabe recurso, ok? Bom, o Aston Villa, com essa derrota, não acumulou pontos, mas continua com 25 pontos em 17º lugar. Está apenas a um ponto da zona de rebaixamento, né? Bom, aos 9 minutos, o que aconteceu? Elgazi partiu em velocidade pela ponta direita e cruzou. O Alderweiret foi tentar cortar, mas bizonhamente acabou marcando compra lá no Villa Park, né? Casa do seu time, Aston Villa, lá em Birmingham, né? No entanto, o zagueirão belga se redimiu ainda no primeiro tempo, né? Ele viu a em que fez e foi tentar se redimir. Aos 27 minutos após uma cobrança de escanteio, a bola sobrou justamente para ele, para o Alderweiret. Será que esse é o nome desse camarada? Que girou e, como um autêntico centroavante, um bonito chute no ângulo e, com isso, um a um. Um a um. E nos acréscimos da etapa inicial, o VAR, que foi tão criticado pelo técnico José Mourinho, flagrou um pênalti a favor do Tottenham, né? Sol, sul-coreano, cobrou e o goleiro defendeu. Mas, no rebote, o próprio Sol foi lá e, puf, virou o marcador. Dois a um. Olha aí o Sol, de olhinho fechado, mas estava com os olhos arregalados na hora do rebote. Foi para o intervalo com a virada na mão. Dois a um para o Tottenham na casa do Aston Villa. E, no segundo tempo, outro momento de redenção. O zagueiro Engels, que cometeu o pênalti, que originou o segundo gol aí do Tottenham, que o Sol marcou no rebote, subiu mais alto que o Alderweireld aí e igualou o marcador aos oito minutos. Dois a dois, olha aí, ó. Bem, foi o primeiro gol do Aston Villa de cabeça na Premier League. É por isso que está um ponto da zona de rebaixamento, né? É, tudo a ver. E nos acréscimos? Há muita pressão, o Tottenham botando pressão, botando pressão, botando pressão. Conseguiu chegar a seu triunfo com o Sol, novamente, o sul-coreano aí, marcando após se aproveitar de uma falha de Engels, que não teve mais tempo para se reivindicar de novo, né? E deu uma bela arrancada de velocidade e foi, foi, foi. Acabou fundo e marcou o gol, né? E depois da partida, né, o Sol ainda sofreu até um bullying com o José Mourinho durante uma entrevista, né? Mas aí é aquela situação de amizade, né? Bullying entre aspas ali, né? É lógico, o camarada marca dois gols. Virou o marcador, o gol da vitória aí, né? Tem que ser ovacionado pelo técnico mesmo. Vem um beijinho na careca e tudo mais, né? Bom, a notícia aparece aqui, eu mando de volta para vocês aí. Valeu, galera!